Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Tudo bem Jorge? Tudo bem? Vamos fazer hoje uma receita tradicional, uma receita da época da minha avó É uma receita de leite talhado, você já ouviu falar Jorge? Não, mas essas receitas antigas são as melhores São as melhores, e essa daqui ela lembra muito a ambrosia Só que muito, muito mais fácil Que leva poucos ingredientes também, ó, leite, açúcar Mas alguns outros ingredientes que facilmente a gente encontra aí na geladeira Então ó, vamos fazer Jorge? Vamos lá Então vamos meus amores Música Agora ó, um segredinho para o nosso leite ficar naquela cor bem bonita A gente vai queimar o chocolate Queimar o açúcar O chocolate já é queimado por natureza Vamos queimar aqui o açúcar na panela Faça sempre, ó, de preferência, numa panela de fundo grosso E ó, grande Porque isso facilita também no processo aqui, ó Para ficar pronto mais rápido aqui o nosso leite talhado Isso é aquelas panelas de vó A receita de vó, panela de vó Mas essa panela é da vó É da vó É da vó Acende o fogo E para dar uma aromatizada nesse leite A gente vai colocar, ó, canela em pau E ó, cravinhos também Ó, isso vai fazer com que dê uma aromatizada aqui, ó Nesse leite A gente vai mexendo aqui, ó De vez em quando, fazendo uma troca de calor Para esse açúcar derreter por completo, tá? Então a gente vai deixar aqui até derreter o açúcar Ó, aqui então, como eu disse para você Você vai deixar o açúcar até ele derreter por completo E é assim, se você gosta daquela cor mais assim De um leite talhado mais escuro Você vai deixar, ó, queimar um pouquinho mais, tá vendo? Mas toma cuidado para não deixar demais Senão ele fica amargo E é rapidinho, tá? A hora que você que pega o ponto assim, ó, da cor Aí a gente vai fazer assim, ó Já vai colocar o leite O leite a gente vai colocar, ó, de pouquinho em pouquinho Porque ele vai borbulhar, tá? Agora, ó, a hora que o leite se assentar aqui Aí você pode colocar restante aqui, ó, do leite Pronto A gente vai deixar esse leite aqui Até esses torrões de açúcar que estão no fundo Derreterem, se dissolverem aqui nesse leite, tá? Não precisa ir mexendo não Agora, olha só, uma dica importante O leite que eu coloquei aqui tem que ser aquele leite mais gordinho Então é assim, ó, aquele leite que você compra de saquinho Tipo A ou de garrafinha Pode ser até o de caixinha Mas aquele leite desnatado ou semi-desnatado já não é legal Porque não vai render aqui Então, agora eu vou deixar aqui e daqui a pouco já mostro para você o ponto O açúcar, ele já derreteu tudo por completo Olha o leite já, como que tá bonito, uma cor bem bonita, ó Mais morelinho, né? É, meio caramelo, né? Agora, a gente vai retirar aqui, ó, esses cravinhos aqui A canela, tá vendo? Tirei todos eles aqui Então já deu uma perfumada nesse leite Agora a gente vai colocar o suco de limão Esse suco de limão aqui vai servir para talhar esse leite, tá? Eu espremi e passei pela peneira E é só despejar Ó, agora você dá uma leve misturada Não mexe mais, tá? Deixa uns 5 minutinhos aqui Ele vai talhar Jorge, pega aqui pertinho, ó, para a gente mostrar o que que acontece Tá vendo? O leite talhou Tá vendo, ó? Todo talhado Agora a gente vai deixar cozinhando aqui, ó Vai deixar cozinhando cerca de uns 30 minutos Não fica mexendo, não mexe mais Esse leite aqui, ele vai ficar todo cozidinho Mas aí vai depender muito também de como você gosta esse doce Se você gosta com mais calda ou com menos calda Isso vai influenciar no tempo que você vai deixar aqui no fogo, tá? Se começar a ferver, bobulhar demais, baixa um pouquinho o fogo Pois aumenta um pouco mais na temperatura média Vai regulando assim, sem precisar ficar mexendo muito aqui Se você ficar mexendo demais essas partículas de leite, elas vão se dissolvendo Agora eu vou mostrar aqui só para você ver o processo, tá? Aqui isso já ficou uns 20 minutos Ó, tá vendo? Eu vou tirar aqui do fogo Não vou mexer mais, tá? Para não quebrar aqui, ó, o leite, tá vendo? Veja que ele ficou... Tá todo, ó, coalhado Tem a calda Mas eu gosto dele com menos calda Tá? Então eu vou colocar... Vou deixar um pouquinho mais Lembra que eu falei 30 minutos? Agora sim, ó 30 minutos E eu vou mostrar para você o ponto Eu vou apagar aqui o fogo E olha só Ele vai ficando mais moreninho, tá vendo? E o segredo, ó, para ele ficar, tá vendo, ó Bem talhado assim É você não ficar mexendo demais, tá? Agora... Ah, e outra coisa Tá vendo que ele tem uma caldinha aqui? Lembrando que depois que esfriar Ele vai engrossar um pouquinho mais, tá? E agora eu vou colocar numa outra vasilha Para a gente tirar uma foto E te mostrar como fica Gente, esse doce de leite talhado Ficou a coisa mais maravilhosa desse mundo Ó, ele ficou, olha Bem, ó Ó os pedaços Ficou o pedaço do Jorge O bom não é diferente, né? Mas isso porque a gente fez, ó Lembra da minha dica Tem que ser leite mais gordinho Tá? Para fazer essa receita Ó, e rendeu bastante E eu gosto assim, ó Com aquela caldinha assim, ó Tá vendo? Agora vamos provar, né Jorge? Vamos provar para te falar Hum 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 Que delícia Jorge, ficou maravilhoso Lembrou a infância É Minha avó fazia muito esse doce Que bom Quando eu era criança Esse doce, ele não fica muito doce Gostinho de leite Aquela caldinha Aquele confortozinho No coração No paladar Gente, maravilhoso E tem muito a ver também Com essa época do ano também De festa junina Você pode fazer, ó E colocar em potinhos Né? Sabe copinhos? E servir a mesa Hum Vai arrasar Eu tenho certeza A validade aqui É de sete dias E aí você vai armazenar na geladeira Então vai esperar esfriar E vai colocar na geladeira, ó Bem fechadinha assim, ó Tá vendo? E aí, se vocês gostaram dessa receita Conta pra mim Quero saber Qual doce aí Fez parte da sua infância? Porque esse foi um dos doces Que fez parte da minha infância E é isso Amei muito a sua companhia Espero muito que vocês tenham curtido Deixa o joinha aí Deixa nos comentários E a gente, ó Se vê no próximo vídeo Aquele beijo Bem doce no coração E até mais Tchau Tchau, Jorge Tchau, tchau